Muito bem, governador, visitando a região aqui em Guamiranga e bons benefícios para Guamiranga. Estamos aqui hoje nessa agenda extensa de compromissos nesta região. Ontem estive na região de Maringá, anteontem na região metropolitana de Curitiba, em Araucar, e amanhã ainda vou para a região de Francisco Beltrão e no sábado, Foz do Iguaçu. Temos trabalhado muito pelo Paraná para corresponder às expectativas da nossa gente e justificar o nosso mandato com boas ações que garantem uma vida melhor a todos os paranaenses nos 399 municípios do Estado, que tem o compromisso que está sendo cumprido agora, no próximo mês de novembro, de ter percorrido todos os municípios durante o nosso mandato, ou melhor, antes de três anos de mandato. E a nossa presença aqui é um gesto de respeito, de consideração às pessoas, uma oportunidade para reforçar a boa parceria com os prefeitos e prefeitas do Estado do Paraná, para que possamos unir forças para enfrentar e vencer todos os desafios, garantindo que os anseios da nossa população sejam atendidos. E aqui em Guamiranga hoje, um grande número de obras que já foram concluídas e mais outras tantas que foram anunciadas, seja na agricultura, o programa de calcário, amanhã chega aqui as patrulhas do campo para a recuperação das estradas rurais, programa de óleo diesel, as escolas que receberam obras, os professores que receberam um aumento justo, um salário mais digno no nosso governo, as APAES, que criamos uma lei garantindo o ensino especial dentro da rede estadual de educação e um grande apoio, importantes investimentos com obras das APAES, com recursos e também ônibus adaptados para o transporte seguro dos nossos alunos. O mesmo na área de saúde, com unidade de saúde, investimentos em hospitais públicos, hospitais filantrópicos, um grande volume de casas populares sendo construídas, é a maior política habitacional, é o maior volume de construção de casas que o Paraná já conheceu. E ficamos felizes por onde passamos, por testemunhar, presenciar a ação do governo com muitas obras por onde nós temos passado. Eu saio realizado e ao mesmo tempo motivado em trabalhar ainda mais pelo nosso Estado, pelo reconhecimento que estamos merecendo de toda a nossa gente. Este foi o governador Bento Richa para a Rádio da Joá, repórter Hélio Corrute. Intervalo da notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncia aqui e seja nosso parceiro.